Fala, garinha! Fala, meus amigos! Mó ninguém está olhando pra esses porcos aqui e tô pensando que eles não estão dando muito certo. Vamos mudar isso aqui. Roda aí! É isso aí, garinha! Como é que vocês estão? Vamos hoje dar uma olhada na porcaria aqui, tá? E também, acho que começar a expansão de alguns campos que eu tenho. Estão limpando a mão com o papel aqui. Porque eu estava trabalhando com os porcos aqui com a cabeça do Farming Simulator 19, mas eu estava com o meu correio, não é assim que funciona aqui. Lá no Farming Simulator 19, se eu não me engano, você tinha os porcos, você comprava o porco, acho que era por 1.500 dinheiros, e aí vendia por 1.000. Ah, mas espera lá, eu vou comprar o porco por 1.500 pra vender por 1.000, você não é prejuízo? Mas lembrando que você comprava uma pequena quantidade de porcos e eles iam se reproduzindo bem rápido. Então, ia reproduzindo assim, sei lá, cada dia apareceu, um, dois dias aparecia um porco novo. E se eu não me engano, a taxa de reprodução era proporcional ao número de porcos que você tinha. Então, o tempo pra um novo porco era, quanto mais porco você tinha, menor era o tempo pra aparecer um novo porco. Eles iam aparecendo de um em um. Então, você comprava 10, aí ia brotando os novos porcos. E aí, quando você tinha uma boa quantia, você vendia eles. Então, era sempre valor fixo. Mas aqui no Farm Simulator 22, é diferente. Então, não vale a pena eu comprar de pouquinho, esperando eles se reproduzirem, né? Porque se eu tenho aqui, ó, esse lote de 10 aqui, eles vão me dar mais 10. Só que, e se eu for ficar esperando de pouquinho em pouquinho, eu sempre vou ter um pouquinho a grana de cada vez. Então, eu vou trabalhar diferente com essa porcaria aqui. O que eu posso fazer é encher esse cara aqui com 120 porcos, engordar os 120 porcos, que esse aqui é caber 120, e vender todos eles, mas eu vou trabalhar diferente. Eu só quero comprar porco uma vez. Então, primeira coisa, eu vou me desfazer dessa porcaria toda que tá aqui. Então, vende. Vou começar do zero aqui com a porcaria. Aqui eu já tenho, ah. Vende mais 10, vende mais 10. Aqui eu tô pagando a taxa mesmo. Ah, esse aqui acho que é o mais velho que eu tenho, né? Tá vendendo aqui, claro, poderia ganhar mil, quase. Um pouquinho mais ali se eu vender sim, ótimo. Mas, então agora, vendemos os porcos. Então, o que a gente vai fazer agora é comprar mais porcos. Só que eu vou comprar, ah, pegar esses pretinhos aqui. Comprar um lote, o maior lote que eu posso comprar aqui é 60. Então, sai meu lucro até na história. Então, eu vou comprar esse lote de 60, engordar eles, e assim que eles se reproduzirem, ou chegar perto da reprodução da ninhada desses porcos, aí eu vendo. Então, eu gastei cerca de um pouco mais de 13 mil ali, aí eu acredito que vai, é, vou ter um lucro. Então, eu vou ficar trabalhando dessa forma, né? Então, cada lote de 60 porcos vão se reproduzir, e aí vai encher isso aqui no máximo, né? Que esse, esse meu cercado aqui cabe 120 porcos. E aí, quando esses 120 porcos se reproduzirem, talvez eu possa esperar um pouquinho mais pra eles dar uma engordadinha um pouquinho maior, né? É porque também eu não posso deixar o tempo correr demais, senão eu vou perder uma nova leva de porcos. Então, eu vou ter que, assim, eu posso até deixar o tempo passar até o limite, e aí eu vendo eles, né? Quando a ninhada chega na época de reprodução, aí eu vendo os porcos, e aí, assim, eu vou ter uma rotatividade. E isso, pessoal, eu já tô seguindo essa lógica, sendo que eu nem pensei nisso, para esses 60 nimos aqui, só que eu tenho que esperar eles crescer, né? E a mesma coisa eu já fiz para os cavalos, tá? Então, eu enchi, né? Então, eu tava só com 4 cavalos, eu enchi já o meu estábulo, né? Então, tem que andar com toda essa galerinha aqui, tem que ir pra fazer. E, é claro, minha referência tá sendo o Breno aqui, né? Eu acho que o Breno vai sempre ficar aqui, tá? Mas, quando eu... Acho que até futuramente eu vou trabalhar com o cavalo de uma única rasta pra não ficar lutando aqui, né? É... Mas... É... Vamos ver assim, o Breno sempre vai ser minha referência de um valor ali, tá? Aí, os demais, eu vou, quando achar que eles estão no bom valor, eu vou vendendo, tá? Que é assim que ganha dinheiro com esses animais, né? Aqui, eu não entendo, eu tenho o leite que tá sendo produzido, eu tenho esses aqui, né? Então, eu vou trabalhar em gorda com ele, as ovelhas também estão produzindo bem, é... Eu tenho... Ahn... Cara, tem ovo pra caramba pra vender. Se a gente abrir aqui... Vou clicar aqui no ovo, mas... Agora foi. Tem quase 30 mil litros de ovo. É... E tá a chegar, cara. Tá perto do preço bom ali. Eu até poderia vender pra ganhar uma graminha ali, né? O mais alto. Vamos pensar a respeito. Aqui no menu do jogo, quando que... Ah, tem coisa que tá subindo. Não. É, não, mas acho que dá pra guardar. Espera ali pra mês que vem. Vai dar uma coisa boa. O leite eu já vendi, né? Porque a gente tava numa época boa ali, setembro vendendo setembro. Ahn... Beterraba tá produzindo lá o... O coisa. Produtos animais. Eu quero produtos animais. O mel. É, mel tem que esperar um pouquinho mais. Mas... Mas... Ele também... Eu tenho mel pra caramba. E até lá vai produzir mais. Talvez eu até bote mais uma comer ali pra acelerar a produção de mel. Ahn... Esses aqui é o que tá lá no... No coisa da vaca. Tem que botar. Porque agora realmente, né? Galinha, ganhar dinheiro pra expandir os meus... É... Os coisas dos animais, né? Então, o que eu já tenho no máximo que eu me propus são as galinhas, ovelhas e o cavalo. Então, tem que ganhar dinheiro pra comprar. Cadê, 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 cadê? Animais, cavalos, não. Vacas. Então, tem que ir pra comprar este aqui. Claro, eu tenho outras coisas aqui, pessoal. Mas... Eu tô me referindo a mods. Sem contar os mods. Então, esse aqui. Apesar do que eu tenho é esse aqui que cabe bem nas vacas. Mas, então, eu quero ter este aqui. Que é aquele coisa. Então, preciso ganhar uma graninha bacana. E, para os porcos, tem que ter este aqui. Né? Cabo 270. Então, isso aqui. Daria até pra trabalhar aí e fazer esse mesmo esquema. Eu tô trabalhando com este aqui. A vontade que é baratinho, né, galinha? Só que ele não tem... O strume. Né? Não saem os dejetos do porco, então... É mais uma coisa que eu poderia estar jogando lá para a produção de metano. Tá? É... Tendo dito isso... Se eu não mostrei, pessoal. No vídeo anterior, realmente não me lembro. Faz tempinho que eu não jogo aqui na terra de ninguém. Então, eu tirei ali a... O coisa de azeitonas, né? Eu acho que teria que, volta a falar, ter um... Um campo bem grande, com um pomar razoável para poder valer a pena. Tá? Então, aqui eu quero aproveitar esse espaço para expandir este campo aqui. Só que eu vou fazer isso quando for a... A hora de... Colher, né? Então, depois que eu colho, eu já tenho que... A aragem, com um monte de coisa, então eu já aproveito e faço a expansão do campo. Só que, ao mesmo tempo... O vizinho pediu para expandir o campo dele. Então, vamos pegar. Este cara aqui. E aí tem que voltar, começar a trabalhar com cal, com isso, com aquilo. Então, é um monte de outra coisa. É... Ele tem que... Também é outra coisa que tem que fazer. Cadê? Um empréstimo. Tem que pagar esse empréstimo também. Eu quero fazer um teste. Eu vou tentar usar o campo aqui. Ver, né? Até onde que eu consigo... Tenho que passar os... Os coisas de arvadaninha aqui também. Vamos para cá. Ativar... Criação de campo. Será que ele vai parar automaticamente a criação do campo quando chegar no limite do terreno aqui? Ah, para. Ótimo. Então, se não, eu já vou conseguir trabalhar. Ah, mas agora... Ah, não. Ele está certo. Se parte do negócio estiver dentro, ele acaba criando o campo. Isso eu reparei até com a colheitadeira. Se você... Por exemplo, imagina que isso aqui é a colheitadeira. Então, se você vai indo assim e tem... Aqui, né? Ó, esse trichinho aqui. Imagina que tem coisa pontada aqui. Você vai indo assim... Ele vai chegar aqui e não vai colher. Mas agora, se você pegar parte da cabeça de corte dentro do teu terreno e parte fora, aí ele vai colher. Então... Isso eu acabei que eu reparei também. Então aqui, apesar de estar indo assim, avançando um pouco pro terreno do vizinho... Um outro vizinho. É... Na hora de fazer a colheita, eu vou conseguir fazer essa colheita. Aqui também. Deixa eu puxar. Tirar essas arcozinhas daqui. Spiglern é o mod do Lumberjack. Eu... Eu gosto bastante desse mod. Principalmente por causa da super força, tá? Eu falo, eu uso mesmo, né? Se eu preciso, às vezes, se eu tô lá... O caminhão vira outra coisa, tá? Ah, quer saber? Levanta aí, ô... O negócio. Mas vamos lá, ô. O trator não entendeu nada. Opa, botão errado. Vamos tentar deixar um pouquinho mais reto aqui pra cima também. Então, até na hora de plantar, né? Se eu seguir meio rente aqui, assim... Vai dar mais certinho ali. E aqui... E aqui... Tentar chegar bem perto ali das árvores. Aqui vai dar uma expressão boa, né? Nesse campo do vizinho. Aí, o outro campo que eu... Quero expandir... Que eu posso fazer agora... É o campo... Que eu plantei as beterrabas da última vez. Falei que eu quero plantar sorgo lá, né? Então, vai dar bastante sorgo. Porque sorgo, acho que... Quase com o alimento base aí pra todos os animais. Queria até dar uma expandida pra esse canto aqui, né? Não sei que meio reto mesmo. Vou fazer assim agora. Outra coisa que eu me propus a trabalhar aqui, né? Apesar da... A ideia dos animais... É... O mod da... Ah, como é que é o nome daquela coisa? Dos... Dos pellets? Não, o Straw Harvest. Harvest. Mas não sei se eu vou conseguir trabalhar com isso aqui, que não. E pra isso, eu vou precisar comprar... Bom, o mínimo alugar, né? Um veículo mais potente pra trabalhar com a... O trambolho lá aqui. Mas tem aquele... Aquele caminhão Man... Man GTS, alguma coisa. Ele tem 500 cavalos de potência. Ele é relativamente barato, né? Esse aqui, ó. Acho que eu usei isso no... No meu gameplay lá no Farming Center 19, na... Na... Estância lá abaixo. Esse cara aqui, ó. Ele é forte. Ele tem a potência necessária. Ele tem um ponto de transferência de força aqui. E que daí dá pra conectar. Cadê? Não é esse aqui. Eu acho que tá em... Vários. Dá pra conectar esse cara aqui. Que ele precisa de 350, né? Então até ia sobrar bem. Mas... Não, dá pra pensar. Eu acho que quando eu vender... Os produtos que eu tenho... Eu vou ter uma graninha bacana. Eu já tô com uma graninha bacana. Apesar do empréstimo. Nem que eu faça o empréstimo. Então vai dar pra fazer. Pelo menos fazer os... Os pellets vai dar pra fazer. Mas aí teria que comprar... Pra trabalhar realmente com o negócio. A paleteira de pellets. Aqui vai separar. É, ó. A linha é aqui. Ficou avançando um pouquinho. Mas na hora de plantar... Vai dar pra plantar sim. Ah, então vamos... Eu vou terminar a expansão desse campo aqui. Pra fazer. Eu já fiz o contorno. Então já ficou bem maior o campo aqui. Ou poderia... Usar esta ferramenta aqui. Cadê, ó. Aqui nesse mapa. O William Jim botou pra nós. Aqui na pintura. Isso aqui, ó. Então só pra mostrar. Só que ele tá vendo que ele não... Ele cria o estado embaixo. Só que ele não limpa. Tá vendo? Então, né. Você teria que ir e passar a grama aqui. E realmente arar por cima. Mas aqui por baixo. Já tá arado. Dependendo da ferramenta que você for usar. Ele já vai reconhecer isso aqui como... Um terreno arado. Então deixa eu até... Ver só pra mostrar. Claro, eu falei que não ia usar ajudantes. Mas... Ó, aqui ele não tá tentando achar. Mas se às vezes for um cultivador. Ou até uma sementeira. Né, um... Melhor... Uma semeadeira. Ele já aceita. Mas eu vou seguir com isso aqui então, pessoal. Aí quando for pra expandir o outro campo. A gente dá uma olhada. Fechou? Então... Como sempre. Até daqui a pouco. E é isso aí. Então... Terminamos de trabalhar aqui no campo, tá pessoal? Então já deixei ele prontinho aí pra... Próximas culturas. Ficou um pedaço ali no meio que... Onde tava plantado o sorgo. E... Aquele pedaço até já tava fertilizado. Mas aí quando eu for plantar... Né, a próxima cultura. Eu boto... Né, o... Planto com fertilizante ao mesmo tempo lá. Que é aquela plantadeira aceita fertilizante. Né. E agora vamos seguir com o que eu tava... Me propondo que é... Expandir... O campo das beterrabas. Né. Pra plantar o sorgo naquele campo. Então cadê? Onde é que eu deixei o arado? Tá aqui o amarelinho. Depois eu guardo essas coisas tudo. Mas se bem que eu já vou levar esse cara pra lá. E depois eu vou precisar passar cal lá também. Uff. Aí provavelmente... No próximo vídeo aí. No próximo episódio. A gente vai dar uma avançada aí no tempo. Até... Até... Não consegui... Produzir o ouro, provavelmente. Talvez... Eu tenho que plantar... Então dar uma olhada nos porcos também, né. Pra ver o... Como que eles evoluíram ali no que eu... Me propus. Tentar chegar na... Uma época boa pra venda. Uma maior parte dos meus produtos. Então o que eu quero aqui... É expandir pelo menos... Quase até chegar aqui. Né. Então vou contornar as casas aqui. Fazer bem mais rent. Vou fazer uma coisa aqui. Puxa pra cá. E pra lá também eu quero ver qual que é o limite que eu consigo chegar lá. Tá? Então vamos deixar... Então vamos deixar... Este aqui aqui... Não. Este aqui aqui... Este aqui... Aqui... Como é que ele tá? Eu posso até ver... Mas daí... Este campo... Outro aqui que eu plantei trigo... Eu vou deixar pra... Expandir ele... Quando for a época da colheita também. Então vamos... Ele tá como... Permitir criação de campos... Este aqui também... Como é que ele tá? É nem fertilizado, tá? Então eu já provei... Já também... Passa tudo de uma vez só. Acho que eu só cultivei ele. Então baixa. Vamos deixar uma distânciazinha entre os campos também. Acho que eu posso tentar retear esse campo aqui do... Vou deixar ele mais uma linha reta pra cá também. E é realmente assim... Eu... Se eu não me propor alguma coisa... Do tipo do que eu me propus aqui agora... Trabalhar com porcos nesse mapa... Eu realmente não... Não sou muito fã. Né? A não ser que se use um ambiente bem grande... E foque único exclusivamente nisso. Né? Toda a produção vai pra alimentar os porcos... Porque eles precisam de muito cuidado... Muito... É... Toda hora tá alimentando... Ou você... Ter, né? Uma fonte de renda... E comprar... Ração de porco. Aí você vai... Só que dependendo do... Quanto você gastar com a ração de porco... Nem sei se valeria a pena... Então aqui já chegou no limite... Pra cá também... Né? Então eu dei trabalhar com o porco. Aí tem também, né? As... As artimanhas que o pessoal faz... Né? Não é uma artimanha... É só um estudo... Do valor das coisas no jogo. Acho que se eu já não falei isso... Eu falo agora. Porque o porco... Né? As comidas que ele precisa... É aveia... Aveia não. Mas sorgo, milho, trigo, cevada, soja, canola, girassol... E se eu não me engano o preço da comida do porco na loja... É de um pra um. Né? Então mil dinheiros, mil litros. E... É... Você... Então se fosse pra comprar... Deixa eu ver se eu chegar no limite aqui... Beleza. Valeria mais a pena... Você... Aquelas culturas, por exemplo, soja... Girassol e canola... Tem uma época do ano que você consegue mais de mil por mil litros. Então valeria a pena você vender esses produtos pra daí... Usar a ração de porco. Aquilo que custa menos, você bota direto no porco. Que é a cevada, trigo, milho... E aí é batatas e coisa lá... Batata e beterraba. E o resto você vende direto e coisa. Essa era uma estratégia muito usada no Farmacy Nature 19. Vou até chegar bem pertinho da perda aqui... Mas era uma forma, sim, de você economizar um dinheiro. Mas por outro lado, no Farmacy Nature 19, cada produto que você botava no ambiente dos porcos, tinha... Um... Um... Um armazenamento específico. Então, por exemplo, aceitava 5 mil litros de milho, 5 mil litros disso, etc. Aqui no 22, né... Os... Ambientes... Tem um armazenamento conjunto. Então... Se é 15 mil litros, sei que tem que fazer as contas lá. Se você encher de 15 mil litros de milho, você vai ter que esperar os porcos consumir pra botar... Pra poder botar... Os outros... Os outros produtos, né... Isso é válido pra qualquer ambiente de animais, então... Aqui já... Então até vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, como é que ficou. Então aumentamos bastante o campo aqui, então isso aqui vai me dar uma boa produção... De... Sorgo. E eu tô comendo sorgo porque ele é um alimento mais básico aqui pra... A maioria dos animais. Mas pessoal, acho que a princípio é isso. Eu... A gente tá aos poucos avançando aqui. Eu tô com empréstimo, mas a gente tá ampliando. O ano... O próximo ano aí promete que a gente tá já com vários animais, então a produção deles... Tá crescendo cada vez mais. Eu tenho muito ovo pra vender, muito mel pra vender. Só tô esperando também chegar na época de... De venda da... Das roupas. Eu acho que eu vou botar mais ovelhas. Né... Pra aumentar a produção de lã e consequentemente a produção de roupas. Então... Eu acho que provavelmente o inverno eu vou passar direto aqui. Nunca tem nada pra fazer no inverno, só cuidar dos animais. Né... Não tem cultura pra plantar, não sei. Então... Vamos ver provavelmente o... O ano que vem aqui no jogo, como é que fica. E... Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Sugestões, opiniões, comentários, são sempre bem vindos. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se não se inscreve, galerinha. Se vocês não pagam nada, me ajuda muito. Lembra de ativar também o sininho das notificações aí, pra... Você ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas, acima de tudo, espero que você tenha se divertido. Porque, como sempre... Obrigado por tudo disso. Como qualquer coisa... Oling Games... Vai deixando vocês... Por aqui.